Fala pessoal, bem-vindo ao canal sempre te ajudando, dicas e tutoriais. Hoje eu trago mais um vídeo para vocês que curtem PS2. Hoje eu vou ensinar vocês como criar uma imagem ISO de um jogo de PS2 do DVD para você transferir para o seu pendrive para estar jogando via OPL no seu Playstation 2, beleza? Então caso você tenha aí um DVD de Playstation e quer copiar o jogo para o pendrive, você tem que transformar ele em imagem ISO primeiro, tá? Então é isso que eu vou estar ensinando aqui para vocês. Eu utilizo esse programa aqui, ó. Eu não sei se eu falo certa a pronúncia, mas a shampoo, né? Bunny Studio Free, né? A opção Free. É muito bom esse programa aqui, eu curto demais ele. Ele é muito, tanto para gravar DVDs como para criar imagens ISO, né? Então eu venho aqui na opção, já vou mostrar para vocês. Só que antes eu vou mostrar como é que você baixa esse programa aqui. Lembrando que seu computador precisa ter, daí no caso, um gravador de DVD, né? Ou um leitor, gravador de DVD para poder fazer esse processo. Deixa eu só clicar fora aqui. Eu vou mostrar primeiro aqui qual que é o site. É esse site aqui, ó. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, onde é 13. Esse site aqui. Daí você vem aqui, ó. Quando você entrar nesse site, você vem nessa opção aqui, ó. Downloads. Clica aqui. Aqui tem algumas opções para você selecionar. Você vai selecionar aqui na categorias. Ó, aqui é... Deixa eu só encontrar aqui. Programas de gravação. Aqui o sistema operacional. Você vai colocar o teu sistema, ou todos, né? Mas, no meu caso, aqui eu tenho o Windows 10. Aqui, idioma também. Vamos colocar português, mas pode ser todos também, né? Vamos achar aqui. Cadê? Cadê português? Aqui, ó. Português. E aí você vem nessa opção aqui, ó. Você pode escolher algum produto pago também. Mas você pode clicar aqui, ó. Mostrar apenas produtos gratuitos. Deve aparecer o que eu baixei. Que é esse daqui, ó. Tá? O Bunny Studio. Daí na hora que você for fazer o download e estiver instalando, ele vai pedir se você quer algumas coisas adicionais. Tipo, um navegador, alguma coisa. Você pode selecionar que não, se caso você quiser só o programa. Beleza? Então, feito isso, vamos aqui. Esse aqui é o programa. Depois que você instalou ele, vai aparecer dessa maneira. Tá? Você vem... Aqui tem várias opções, ó. Você vem aqui, ó. Disco imagem. Aqui, no caso, eu acho que eu nem... Eu acho que quando eu baixei ele, eu não coloquei para ser em português. Por isso, está em inglês aqui. Eu não me recordo agora dessa opção. Mas, depois, eu posso tentar mudar aqui. Então, você vem aqui, ó. Provavelmente, é disco imagem, né? Se estiver em português. E você vem aqui, ó. Criar imagem. Tá vendo aqui, ó. Criar imagem. Essa opção você vem. Clica aqui. Eu já deixei meu DVD do jogo aqui no... No leitor, no gravador. Então, ele já vai dar a opção que já está certo nesse sentido, né? Daí, eu venho aqui, ó. Se você não tiver, não vai aparecer essa setinha aqui verde, né? Daí, você tem que colocar o teu jogo no leitor de DVD do teu... No teu computador. No gravador DVD, né? Daí, você vem aqui, ó. Neste. Aqui está onde vai o jogo, né? No meu caso, ele vai lá nos documentos com esse nome aqui. Depois que ir pra lá, eu posso renomear o nome, tá? Formato ISO, né? Olha só. Formato ISO. Formato aqui, ó. Então, formato ISO. E vou clicar aqui, ó. Em Nest. Olha, vai começar a fazer o processo de... De criar a imagem ISO do meu jogo, tá? No caso aqui. Vamos ver se... Se for demorar, eu vou pausar o vídeo e eu volto no final já com o sistema concluído. Mas se fica bem facinho, tá, pessoal? Então, tendo o jogo... Tendo o computador, o gravador de DVD e o leitor, né? E você baixando esse programa aqui. Você vai conseguir fazer esse processo aqui bem tranquilamente. Beleza? Eu acho que vai demorar um pouco, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui, porque ele vai... Ele faz a leitura de primeiro, depois aparece o progresso aqui, ó. Vai subindo aqui até completar os 100%. Daí ele mostra uma notificação quando finalizar os 100%, tá? Então, eu vou pausar o vídeo aqui e quando terminar esse processo aqui e mostrar a notificação, eu volto pra vocês pra nós finalizar o vídeo. Beleza? Ó, pessoal, voltando aqui pra finalizar o vídeo. Então, tá quase completando aqui, ó. Ó, completou agora. Acabei de voltar aqui, ele completou. Então, essa barrinha verde foi subindo, né? Completou aqui a criação da imagem ISO do jogo, do DVD, do PS2. Tá aqui, ó. Salvado com completo, né? Então, agora, finalizou isso aqui, o que você faz? Você vê aqui, fecha, né? E o jogo tá salvo. Tá criado a imagem. No meu caso, eu só vei aqui nos documentos, né? Mas, quer ver? Vou até mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Tá salvo aqui, ó. Tá vendo? Ó, mais disso. Depois, só renomear aqui, ó. Esse daqui, esse jogo aqui, no caso, deu 4... Esse aqui, o GTA... Aquele primeiro, Vice City, né? Deu 4 gigas, quase 4 gigas e 600. Dá pra ver aqui, né? Ó. Mais disso que mais, tá? Então, finalizamos aqui, tá, pessoal? Então, no meu caso, eu vi os documentos, mas você pode jogar onde você quiser. E agora, é só renomear aqui. Colocar no pendrive. Seguindo aquele outro vídeo que a gente colocou aqui no canal também como tutorial, né? Pra ensinar vocês como colocar no pendrive, pra jogar no PS2. Via OPL. Beleza, pessoal? Então, fica a dica pra vocês, tá? Então, dessa maneira que você cria as imagens ISO dos seus jogos PS2. Depois, você joga no pendrive pra você jogar no seu PS2, beleza? Qualquer dúvida, pode achar aqui nos comentários. Que eu vou responder na medida possível. Mas, basicamente, seguindo esse procedimento que eu fiz hoje aqui nesse vídeo, vai dar tudo certo pra vocês também, beleza? Lembrando, mais uma vez, o comprador precisa ter o gravador de... O leitor, né? O leitor de DVD pra dar certo. E seria isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!